Pra vocês, eu vou pintar o meu micro-ondas nessa cor aqui, tá? Eu tampei aqui a frente e aí eu vou pintar ele nessa cor. Prata metalizado, ok? Que estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou tirar os adesivos que eu coloquei e vou ter que dar o acabamento, ó, limpar com um removedor de tinta. Dá pra tirar esse aqui tranquilo. E... Mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, que o meu micro-ondas ficou plateado, tá vendo, ó? Do jeito que eu queria. E aí eu vou só tirar aqui, ó, que isso aqui é fita dupla face. Vou tirar aqui também. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas ele ficou muito legal, combinando com o quê? Com a minha geladeira, que eu queria que ele combinasse com a minha geladeira. Aqui, olha eu aqui. E... E... Pra combinar com a minha geladeira. Então, eu... Fiz isso. Tá vendo? Agora eu vou só tirar o... O retinho das coisinhas. Ficou prateado, ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar só o acabamento aqui com o removedorzinho. Aqui também ele sai também com o cotonetinho. Mas ele ficou prateado aqui também, ó. Ele ficou... Ele tava feinho, sabe? Tava um branco feinho. Agora não. Agora tá bem melhor. Gostei bastante. Cinza, tá vendo, ó? Fica a dica aí pra vocês. Pra quem gostou, deixa seu like e se inscreve no meu canal. E eu vou... Ele vai continuar branquinho por dentro. Ó, tá vendo que legal? Muito legal. Fiquei muito contente. Agora vai ficar tudo combinando, né? Tô pintando os pés das minhas cadeiras, também das minhas mesas. Porque ferrujado eu tô arrumando também, quer ver? Então, agora eu vou pintar, ó, os pés da mesa. Fiz o teste. Super funciona. Vou pintar de fora a fora. E eu quero só um teste, né? Da minha mesa. Fica cinza. E... E minha geladeira já é cinza, né? Que foi a que eu conquistei pela Avon. E... E aí vai ficar tudo cinza. Da minha mesa também é cinza. Os pés da minha mesa cinza. As cadeiras são cinza. E fica o meu microondas pra combinar também. Olha que legal. Tá vendo? Eu vou fazer a limpezinha depois, né? Do acabamento. Mas não... Não estragou tanto, não. Isso aqui, isso aqui tudo sai com o removedor. E vai ficar super top de linha. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no meu canal. E deixa aí sua opinião. E quem fizer também mudanças assim. No microondas. Ou até na geladeira. Ou no fogão. Na mesa. Deixa aí a sua dica. Quem fez. Ou quem vai fazer. Me avisa. Tá bom? Pra mim ir assistir, tá? Beijos. Tchau, tchau. 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 E aí